Vani Miu Um metro, um metro, um metro, um metro de distância Recha me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa Minha ex-namorada tá saindo bunda, tá saindo bunda, tá saindo bunda Quero voltar porque tá saindo bunda, tá saindo bunda, tá saindo bunda Não esquece não, com calma Bebê, com calma, cliché Amigo que num paga birra, as dama as que não coperam os que não dão na vaquinha Respeita amor a confide mormon Umetro, um metro, um metro de distância 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro de distancia Pra fazer o hit só depende do hit, antes do beat no maia Hanse nas teculas che, deixa o beat sair imunda Aixe, 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 aixe Chema o velho, aixe, aixe Chema o velho e le chumere o tenche Deixa esse beat sair imunda Rabo grande e bem pernuda Umbayro já sabem quem lete a fugere As tia lhe chamam de SOPE Num boda só bebe, num boda e num paga Num boda só bebe Num dá na vaquinha, leva a bebida, tá na 1890 Che-che-che-che Aleto Che-che-che-che Toma Chi- Nolan Vani Nils Go Thereini Ta sa imunda Ta sa imunda Ta sa imunda Vou tomar chai, checa checa checa